Milhares de paquistaneses se reuniram na cidade de Junk nesta sexta-feira para relembrar o massacre de Christchurch. Do alto era possível ver a imagem formada pelos muçulmanos, a mesquita de Al-Nur, onde um supremacista branco matou 50 pessoas em março. Um segundo grupo formava a mensagem, o Islã é paz. Foi muito bom, foi tão agradável que poderíamos ficar em pé o dia inteiro fazendo isso. A homenagem foi preparada pelo Instituto Muçulmano, uma ONG dedicada a promover a paz e a estabilidade no mundo islâmico. Bandeiras da Nova Zelândia e do Paquistão foram exibidas junto a um cartaz que dizia Solidariedade para os mártires paquistaneses de Christchurch. Nove das vítimas eram paquistanesas, entre elas Nim Rashid, que ganhou um prêmio póstumo de bravura em seu país por tentar derrubar o atirador antes de ser morto. Legenda Adriana Zanotto